apresentação da linha cordless UAU seus respectivos giros os RPM todos já com a fita e vamos ao teste também todos agora estão conectadas estão todos com carga então fazer até a aferição com os cabos conectados e vou tirar também para verificar qual que é a principal diferença então ligando conectado 6.200 quase 6.300 soltando cai um pouquinho vai para 5.700 5.800 supertape vamos para a mediclip conectado 6.400 ele desconectado 6.000 mediclip sênior desconectado desconectado 7.200 desconectado 6.200 6.700 desconectados 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 6.200 desconectados 6.700 desconectados qual e seus respectivos giros e seus respectivos giros 6.200